O que vem a seguir? Já estamos de volta com muito mais Autoestima, o seu programa de todas as tardes. Aqui no Autoestima. Olá, boa tarde. Começa mais um Autoestima ao vivo, direto da SRC TV para Andradina e toda a região. Sextou aqui no Autoestima, sextou aí do outro lado da telinha, sextou aí do lado da câmera, né, primo? Comprimos, sextou para todo mundo, com muita energia positiva. E às vezes a vida muda de trilho, para que você possa conhecer outros caminhos. Eu sempre falo isso aqui para os meninos. Nós temos várias oportunidades e criamos também outras oportunidades. Se você for parar para pensar, sempre, sempre a gente tem oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor do que outros. Não é melhor que ninguém, mas melhor que você mesmo. Seja sempre a sua melhor versão. Às vezes a gente está indo por um caminho, não deu muito certo, vamos lá, vamos por outro caminho. O importante é continuar sempre. E sextou aqui no Autoestima, porque hoje tem música, música boa. O Chueta já está aqui nos estúdios, já está preparando, afinando o violão, porque hoje é dançante o negócio. E o primo já ensaiou alguns passinhos, é, e hoje eu vou ficar de olho em você, tá, primo? Eu vou copiar os seus passinhos, é, daqui a pouquinho, você também, que está aí do outro lado da telinha, nós vamos dançar juntos. Porque agora eu recebo uma professora de língua portuguesa, Simone Palomares, que hoje é um dia todo especial para ela. Hoje, além de ser o aniversário dela, e eu já quero parabenizá-la por essa data, é o Dia Nacional da Língua Portuguesa. Olha só, bem significativo, não é? Seja bem-vinda. Obrigada, Carol, eu agradeço.